Esta vida Isto é que é uma união Se um despata Outro desfola Isto é que vai uma vida Cá neste meu Portugal Uns a dizer que dá bem E eu mesmo a ver que dá mal Eu não sou de mandar vir Para dar a bronca não escolho Mas há coisas a pedir Um grande soco no olho Ó terra do Chico Esperto Ó terra dos Efe Guedes Que está sempre de olho aberto Mas enfia os seus barretes Há muitos oportunistas A ver-se a coisa se ajeita Por um olho olham para a esquerda Por outro olham para a direita Ei, ei, ei Olho vivo Até manda vendar ao lacista Que é uma união Se um despata Outro desfola As crises neste país São sempre a mesma receita Ora são fúrias da esquerda Ora ataques da direita Um homem não é de ferro E as crises não são de bronze O país é como aos pêbados Está entre as dez e as onze A época espacial Finalmente está a surgir Nas terras de Portugal Onde está tudo a subir Uma beleza Olha para o custo de vida Sei-lhe o eu e sabes tu Até parece um foguetão Que leva fogo no cu Olho vivo Zê Uma vozinha de prata Dá-lhe Até manda ventarolas Fazeste que é uma união Se um despata Outro desfola Cuxitos de segrença Nos carros nada sacode É mais um cinto a apertar A barriga do pagode Os cravos da revolução Estamos a pagar com juros Pois o cinto português Já vai no último forro Oh terra de boa gente Oh terra dos meus amores Tudo quer independência Até madeira e os açores Se a coisa assim continua Está-se a ver que qualquer dia Até damos a independência Ao barreiro e a leiria Esta vida É um fadinho Ele põe um homem no olho Eu finjo que sou ceguinho Eu tenho um grande olho Oh Isto é só estilo Olha-me para isto que eu vivo E vou Zé Lijaste-me, pá Dó-lhe eu Até manda ventarolas Isto é que é uma união Se um despata Outro desfola Tchau 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 Tchau